Glor e sofrimento Ele falou que logo voltará Suas palavras não vão de passar Ele prometeu, Ele vai voltar Jesus, então dentro do meu coração Encheu o vazio que existia em mim Porque eu sei que não há barreiras Que Deus não possa transpor Porque eu sei que não há limites Porque Seu poder é demais Foi até o inferno e a chave tomou Não há lugar onde Deus não chegou O impossível se tornar real Jesus chega, hoje acaba com uma Mostra pra você que é um vencedor Jesus entrou dentro do meu coração Preencheu o vazio que existia em mim Porque eu sei que não há barreiras Que Deus não possa transpor Porque eu sei que não há limites Porque Seu poder é demais Dor e sofrimento Foi o que Jesus passou Ao terceiro dia Ele ressuscitou Ele falou que logo voltará Suas palavras não vão de passar Se Ele prometeu, Ele vai voltar Jesus entrou dentro do meu coração E Jesus entrou dentro do meu coração Porque eu sei que não há limites Porque Seu poder é demais Foi até o inferno e a chave tomou Não há lugar onde Deus não chegou O impossível se tornar real O impossível se tornar real Jesus chega, hoje acaba com uma Mostra pra você que é um vencedor Jesus entrou dentro do meu coração Preencheu o vazio que existia em mim Porque eu sei que não há barreiras Que Deus não possa transpor Porque eu sei que não há limites Porque Seu poder é demais 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 Obrigado.